Olá, hoje é sexta-feira, dia 20 de outubro. Começa agora mais uma edição do Alesk em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Nesta semana, os deputados aprovaram em plenário dois projetos de lei que agora aguardam sanção do governador para se tornar em lei estadual. O primeiro vai permitir o apadrinhamento por pessoas físicas e jurídicas de espaços e equipamentos públicos de lazer, cultura, recriação e esportes pertencentes ao Estado. Conforme a proposta, o apadrinhamento poderá ser feito de forma total ou parcial e será submetido a uma análise prévia feita pelo Poder Público, que irá determinar os padrões arquitetônicos e urbanísticos específicos de cada área pública. Ainda de acordo com o texto de autoria do deputado Nilson Berlanda, a veiculação de publicidade será permitida, bem como a divulgação da parceria na imprensa e informes publicitários. A proposta agora precisa ser sancionada pelo governo do Estado para ser transformada em lei. Fazer com que a iniciativa privada em Santa Catarina tenha a oportunidade de adotar locais públicos para deixar mais bonito. Por exemplo, uma praça, normalmente eu trevo um local público que é do Estado para que ali possa fazer um jardim, fazer um embelezamento, colocar flores, enfim, fazer com que aquele local fique bonito. E aí essa empresa que tomou essa iniciativa pode também divulgar o seu nome naquele local. O segundo projeto aprovado oficializa a adesão de Santa Catarina ao Consórcio de Integração Sul e Sudeste, que vai reunir os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O protocolo de intenções entre os estados foi assinado pelos governadores em junho e o objetivo principal do grupo é defender os interesses das duas regiões consideradas as mais ricas do país junto ao governo federal. O consórcio é altamente favorável para Santa Catarina, pois primeiro, troca de experiências. Segundo, troca de informações, sem custo para Santa Catarina no primeiro momento. Nós já somos um Estado altamente desenvolvido, altamente exportador e importador. Grande parte das importações do Sudeste e do Sul entram por Santa Catarina. Nós temos grandes portos, como por exemplo, o Porto Imbituba, de Itajaí, de Navegantes, de São Francisco do Sul e Itapuá. São cinco postos no nosso litoral. Então isso para nós é um handicap muito, muito importante. Na última terça-feira foi aprovado um projeto que cria a Política Estadual de Educação Financeira na Comissão de Constituição e Justiça. A matéria pretende disseminar os conceitos de planejamento financeiro, da gestão de dívidas e de investimentos. De acordo com o texto, a iniciativa deve auxiliar no desenvolvimento social e econômico do Estado. Ele vem para demonstrar as políticas socioeconômicas que são aplicadas no nosso Brasil para as crianças, os adolescentes entendam o que é uma educação financeira, de onde vem o recurso, como é que eles vão poder aplicar, como é que entendem sobre isso. Muitos brasileiros não sabem disso e muitas vezes tem problemas para abrir uma empresa, muitas vezes problema financeiro em casa porque não conseguem gerir. E esse projeto que vai dar essa prática nas escolas, eu acho que vem ajudar muito as nossas crianças e os nossos adolescentes. A bancada do Oeste recebeu na quarta-feira cinco secretários de Estado e o presidente da Selesc em uma reunião realizada na presidência da Assembleia Legislativa. Os participantes trataram de três temas. A implantação de internet rural de qualidade em todo o Estado, a ampliação da oferta de voos entre Florianópolis e Chapecó e incentivos aos produtores de leite do Estado como forma de combater a importação do leite em pó do Uruguai, Paraguai e Argentina e que é amplamente usado pela indústria de doces e sorvete de Santa Catarina, prejudicando a produção local, que é a quarta maior do país. Internet rural, um projeto extremamente necessário e que nós estamos finalizando aqui, conforme a reunião do dia de hoje, já partindo para a elaboração de um projeto de lei, uma minuta de um projeto de lei para até final do mês ter tudo isso arredondado e fazermos a colocação desse projeto aqui na Assembleia para votarmos ainda antes do final do ano. Primeiro ponto. Segundo ponto, a solução para a cadeia produtiva do leite de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa, por intermédio do seu presidente, e me deu essa autorização para falar, toma a decisão de que o produtor rural tem que ser beneficiado se a cadeia produtiva do leite for beneficiada com mais incentivo fiscal. Nós não aceitamos que a indústria seja beneficiada e o produtor rural não. Tem que ser para os dois lados. E terceiro ponto, a redução do ICMS da aviação comercial, ou seja, da querosene da aviação comercial. Também estamos chegando a um grande denominador comum, reduzindo substancialmente o ICMS para estimular as companhias aéreas a voarem mais dentro de Santa Catarina. A Comissão de Transportes e Serviços Urbanos da Assembleia Legislativa se reuniu nesta semana em uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Joinville para debater a trafegabilidade da BR-101 na região. O debate reuniu representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, da concessionária Teres Litoral Sul, responsável pela rodovia, e de prefeituras, além de outros agentes políticos e empresários. O evento foi proposto pelo deputado Sargento Lima. Ela visa abrir um campo de discussões, juntamente com o DENIT, também com a concessionária que opera na autopista, para revitalizar e para ampliar a área de margem, ou seja, as marginais da rodovia 101, o que vai contribuir diretamente para o fluxo de veículos urbano e também para melhorar o trânsito em cima da via de rolagem da BR-101. Nós temos aí problemas parecidos, já próximos à nossa região. Nós temos estimativas para, em 2026, ter cerca de 14 caminhões por minuto, passando o nosso trecho urbano. O diretor-superintendente da Teres Regional Sul, Antônio César Sars, também participou da audiência e garantiu que a empresa já tem projetos para desafogar o trânsito na região de Joinville. Hoje nós apresentamos para a região de Joinville várias obras entre marginais e viadutos em locais, em cruzamentos que hoje estão em nível, que traz o congestionamento. Então são soluções importantes, estruturantes, para que a gente possa desafogar principalmente os grandes gargalos aqui em Joinville, os cruzamentos. A deputada Vanessa da Rosa do PT tomou posse nesta quinta-feira e se tornou a segunda mulher negra deputada estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Servidora pública e ex-secretária da Educação de Joinville, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Vanessa da Rosa, suplente do Partido dos Trabalhadores, substituirá o deputado Padre Pedro Baldiceira, que se licencia por um mês. Lideranças do movimento negro e do PT participaram da cerimônia de posse, que teve grande comemoração. Essa posse é extremamente simbólica, representativa, emocionante, eu diria. 89 anos após a primeira mulher negra eleita em Santa Catarina e no Brasil, isso aconteceu em 1934, então 89 anos após Antonieta de Barros, poder dar continuidade ao seu legado é extremamente significativo. Muito, muito, muito importante. Estou muito emocionada. Isso representa muito, isso é uma conquista para o movimento negro, para as mulheres de Santa Catarina, para as mulheres negras de Santa Catarina. Então eu me sinto muito honrada em estar fazendo parte desse processo. O colegiado da Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais do Mercosul se reuniu nesta quarta-feira e discutiu avanços na política do aço em Santa Catarina. Zerar o ICMS e o ISS sobre a importação do aço em Santa Catarina, esse foi o pedido realizado pela Cooperativa da Construção Civil do Estado. representada na reunião por José Sílvio Guizzi, presidente da instituição. De acordo com José Sílvio, é preciso zerar o imposto por se tratar de um material para consumo e não para revenda. Ao fim da reunião, o deputado Carlos Humberto do PL, presidente da comissão, solicitou um ofício para a Secretaria do Estado da Fazenda para que se faça um relatório sobre a situação. A cooperativa, há tempos atrás, fez uma consulta à Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda deu um entendimento diferente para esta cooperativa de todas as demais e eles vieram hoje aqui, então, apresentar o pleito. A comissão vai fazer um ofício à Secretaria do Estado da Fazenda e ao governador do Estado, apresentando o pleito, apresentando os argumentos e vamos ficar no aguardo de uma resposta porque a gente dê encaminhamento aí nas próximas ações a serem tomadas por esta comissão. A gente veio pedir para os deputados de Santa Catarina fazer uma lei aqui em Santa Catarina, dando a oportunidade para a cooperativa, a Coopercom Santa Catarina, de ela poder importar e não precisar pagar o ICMS e o ISS do material que são importados. O Alesc Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!